Tudo ótimo. Essas críticas do ministro Gilmar Mendes, você acha que pode levar a uma mudança lá no Ministério da Saúde? Quanto a quem é o ministro? Não, pô, isso é uma decisão do presidente, né? A crítica do ministro Gilmar Mendes é feita de Portugal, né? Eu gostaria que ele viesse pra cá pra fazer as críticas aqui. O ministro Pazuello deve continuar? Decisão do presidente da República. Vamos lembrar, os ministros são do presidente. O que diz a nossa Constituição? O poder executivo é exercido pelo presidente e seus ministros. Então, vamos aguardar. Já tem feito sugestões aí pelo Palácio do Planalto de outros nomes que possam substituir o ministro Pazuello. Por isso a minha pergunta. Se pode ocorrer uma mudança agora, se é essa a mesma expectativa? Esses assuntos não são debatidos comigo. Exatamente porque a Constituição diz, é o presidente e seus ministros. Então, eu não tenho o que dizer a esse respeito. O que o senhor achou, então, do ministro Gilmar Mendes do STF tentar interferir ou, então, fazer com que o governo tome medidas? Eu não vejo como interferência. Eu vi o cidadão Gilmar Mendes fazendo uma crítica totalmente fora de propósito. ao comparar o que ocorre no Brasil com o genocídio. O genocídio foi cometido por Stalin contra as minorias russas, foi cometido por Hitler contra os judeus, foi cometido aí na África, lá em Ruanda, e outros casos, foi Saddam Hussein contra os curdos. Agora, o ministro, eu acho que ele exagerou demais no que ele falou. Tem que pedir desculpas? Com certeza, se ele tiver grandeza moral, ele tem que se retratar.